Oi gente! Tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal da Família Reis, né? O canal do Cantinho, mas hoje é o dia do vídeo da Família Reis. O que iremos fazer nesse vídeo hoje? Eles não sabem porque é que estão só eles aqui e não o Ian, a família toda reunida. Porque hoje vai ser uma entrevista com o casal aqui, o casal Reis, o casal chiquezinha, né? O casal bonitão desse YouTube. E o que vamos fazer hoje? Os Reis do Pé de Monte, tá? Olha, os Reis do Pé de Monte, ok. Vamos fazer o que hoje? Eu, Maíra, filha desses dois lindãs aqui, preparei algumas perguntinhas que fazem pra eles. Geralmente, muito, faz as perguntas pra eles. Dez perguntas. Dez por quê, Maíra? Dez é pouco, porque minha mãe, cada pergunta vai ser uns cinco minutos de resposta da minha mãe. Isso é nítido, tá? E aí eu separei, como a gente gosta muito de sorteio, eu separei as perguntas em numeração e elas estão aqui em números. Vai tirar o número, um deles vai tirar o número e eu vou ler aqui a pergunta pra eles e vão responder. Quem quiser responder, responde. Se não quiser responder, vai responder também do mesmo jeito. E é isso, vamos começar com quem? Com as damas. Com as damas, você. Ai, engraçadinha. O que que eu faço? Tira o número, deixa eu sair e me fala. E aí, povo, como é que tá? Deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreve aqui, hein? Bem-vindo à família Reis. Joinha, joinha. Eu peguei, agora quis. É um nove ou é um seis? E agora? É um nove. Vamos ver o que é um nove. Nove. Eita, logo esse nove, hein? Já começou assim, pai. A pergunta foi, se de três maiores dificuldades que vocês tiveram nesse tempo aí de conquistas, do crescimento da loja. As três maiores dificuldades. Eita, três maiores dificuldades que a gente teve. Ah, tá. Mas essa pergunta tem que ser assim. Ele responde ou eu? É pra mim. Tá, pode ser. Ah, tá. O que que acontece? Se a gente for pegar desde quando ela começou ou quando eu tô aqui? Porque se fosse desde quando ela começou, era mais fácil ela responder. Então pode ser quando foi você. Quando você chegou aqui. Acho que essa pergunta é melhor pra ela. Porque desde quando ela começou tem mais tempo, né? Sim. Mais dificuldade. Isso. É, pra quem não tá chegando agora, o Márcio tá há um ano aqui trabalhando comigo. Um ano que ele veio pro cantinho. É, mas eu já há seis anos na luta, dou peg monte, oito anos total de decoração, né? A maior dificuldade que eu enfrentei foi, primeiramente, de tudo, foi porque eu não tinha financeiro, não tinha dinheiro. Então, uma dificuldade maior foi não ter dinheiro e aí eu ter que criar. E graças a não ter dinheiro é que eu tenho um canal, porque eu criei o canal pra postar as coisas que eu tava criando. Então, não ter dinheiro foi uma das maiores dificuldades. Porque 300 reais pra você iniciar é muito pouco e você tem que fazer o dinheiro. O dinheiro se faz. Aí eu aprendi isso na prática. A maior dificuldade não foi ter dinheiro pra investir, então eu tive que ir fazendo aos poucos, criando. A segunda maior dificuldade foi mostrar pra minha família e mostrar pra pessoas próximas de mim que aquilo era minha profissão, que aquilo ali era meu trabalho e que eu ia viver daquilo ali. E eu acreditava e as pessoas não acreditavam. Mas eu não queria provar uma dica que eu já deixo pra vocês. Não tente provar pra ninguém, você não precisa falar assim, ó, você vai ter que, eu tô fazendo isso, isso, eu tô ganhando isso. Não, as pessoas vão ver. Elas vão ver sua conquista, elas vão ver seu resultado. Você prova no silêncio, fazendo, fazendo, as pessoas admirando, tá? E a terceira, pra não ficar muito longa, dificuldade que eu tive mesmo foi, eu acredito muito, assim, de... Ah, eu não tive tantos que eu acho, assim. A terceira dificuldade foi mudar pra um espaço. Porque o Márcio queria me barrar, eu dialogar um espaço pra mim poder ir. E eu não queria aceitar a ideia, eu tive que negociar, falar, fiquei uns quatro meses esperando. Então, essa foi uma das dificuldades. Foi as três, dinheiro, mostrar pra pessoas que aquilo era minha profissão e mudar pro meu primeiro espaço, já que ele barrava. Ok, então agora a mamãe vai tirar pro papai responder. Porque você já respondeu essa. Mas também se for... Oito. Oito. Ah, vamos lá. Não, essa você vai ter que responder, mãe, não tem como. Ah, eu quero... É, as perguntas que eu fiz assim, Márcio esposo versus Márcio empresário. Você vai falar as diferenças desses dois, entendeu? Bom, as pessoas têm que aprender a separar e é muito difícil. A gente fica juntos o tempo inteiro mesmo, mesmo, assim. A gente fica na loja, olha a minha cara, na loja o dia inteiro e em casa, se a gente tá no quarto aos dois juntos, se ele vai descansar lá no cinema, tô no cinema com ele, a gente tá sempre muito junto. A gente entendeu no mundo que a gente é parceiro, é eu e ele, ele por mim. A gente é conhecido como casal chiclete, porque a gente faz tudo já junto há muito tempo. Então, eu não tive dificuldade da convivência, mas assim, o Márcio empresário, ele assumiu uma postura, agora que eu tô me surpreendendo, assim, ele vai ouvir isso pela primeira vez, ele me surpreendeu, porque eu não via ele empresário. De fato, ele não tinha nem perfil, ele já tentou ter um negócio uma vez, não deu muito certo. Então, ele veio, ele assumiu essa postura, pra quem não sabe, eu tô um pouco mais livre na loja, pra criar pro canal, pra criar pros meus cursos, dar aula, pra ser brava, fazer um monte de coisarada, graças a ele, porque ele assumiu a empresa e tá muito bem. Então, o empresário, ele é muito correto, muito sério, é bem firme. E o Márcio, o marido, é uma pessoa incrível, assim, uma pessoa compreensiva, que me entende, uma pessoa que é muito parceiro mesmo. O Márcio, pra vocês terem noção do tipo de marido que ele é, ele deixa de fazer as coisas pra ele, pra fazer pra mim e pra nossa família, mas principalmente pra mim. Então, se eu, se eu, ele tenta proporcionar, ele fala assim pra mim, tem uma frase que eu jamais vou esquecer. Ele fala assim, eu vim nesse mundo pra você usar e abusar sem moderação. Ou moderar sem moderação, que lasquei. Então, ele fala assim, foi a frase que eu acho que eu me arrependo. E aí, não, ele tira dele pra fazer por mim, eu acho isso incrivelmente, que ele me faz me sentir bem dessas formas. Não é dar um presente, um monte de coisa, não. É ele cuidando do jeito que ele cuida. Presente é bom, tô precisando também. Olha, direta. E agora, hein? Vamos lá, Márcio. Tá chegando aniversário aí. Vamos lá, Márcio. De 3 de abril, recebo presente. Adoro. 3, mamá, 3, 3, 3, meu amor. Aceito presente, 3 de abril. 3. Quantos anos de casado? Mas já respondemos essa pergunta, né? Vai, Márcio. Mas vamos lá, é da última vez que eu falei, eu errei. Eu assumo meu erro. Nós nos conhecemos desde 98, né, Cris? É uma historinha rapidinha. A Cristiane passando ali com uns 55 quilos, eu acho que ela tinha. Era só um palitinho pra ambulante. Aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, eu quero essa mulher pra mim. Mas em outro sentido. Me lasquei, tô até hoje. Tô até hoje com ela. Mas é 98, gente, já vai fazer. E 22 anos, né, Cris? 22 anos de pura alegria. Momentos de tristeza, de choro. Mas isso faz parte, gente. Hoje a gente tá desfrutando desse melhor da vida aí, da loja, de tudo. Porque a gente teve companheirismo, cumplicidade. No momento de dificuldade, no momento de tristeza, no momento de alegria. A gente sobre estar junto. Como ela falou, chicletão ali, sempre grudado. Eu acho que o legal, né, assim, perguntaram sobre o tempo. Mas assim, pra falar um pouco assim do que a gente passou junto, pra gente chegar até onde a gente tá hoje. Foi muito legal, porque quando a gente foi morar junto, a gente já foi morar junto dividindo tudo. A gente dividia a água, dividia a luz, dividia o aluguel, a gente dividia tudo. E ela tinha um trabalho que ela ganhava menos que eu. E mesmo assim, a gente dividia. Foi muito legal essa cumplicidade, né? E hoje a gente sabe lidar muito bem com isso. Então, não tem esse negócio, é meu, é teu, não. É nosso. E isso que ajudou bastante o nosso crescimento. Que bom. Tá falando mais que a Crisense. Ó, gostei. Não pode falar. Gente, tá um calor nessa cidade. Tô derretendo. Seis. Seis. Vamos pro seis, então. Oh, Deus. Não. Esse daqui. Caraca. Ah, esse daqui o rapaz vai ter que responder, Crica. Vamos lá. Cris esposa versus Cris empresária. Diferença. Uh, Cris esposa versus Cris empresária. A Cris esposa. Não seja fofa que nem ela foi. Então, vamos lá. A Cris empresária. A Cris empresária, o que que acontece? Essa mulher, ela é complicada. Essa mulher aí, se deixar, ela quer ganhar o mundo, né? Ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ela como empresária, cara, assim, eu não sei se às vezes eu atrapalho, eu não sei se às vezes eu ajudo, né? Então, a gente tá aprendendo isso. E eu também tô aprendendo. Pra mim é novo isso, como ela falou, e eu tô aprendendo. Então, essa questão dela querer abraçar tudo, eu acho assim que toda, toda, todo mundo tem uma parte que sempre tem que ter uma parte que dá aquela freadinha, que dá aquela cuidadinha, fala, olha, a gente pode fazer isso aqui, vai dar errado, que se não... Então, acho que isso a gente se completa nesse sentido. Ela é meia pra cima. Vamos lá, vamos fazer, vamos fazer. Eu quero fazer isso aqui, dá. Vamos embora, vamos embora. E eu sou meio que será, Cris? Calma, calma. Só que uma coisa eu aprendi. Eu não aprendi a barrar ela. Eu aprendi a mostrar pra ela que aquilo ali talvez possa não dar certo. Então, eu nunca cheguei assim. Ela chega com uma ideia e eu pego e falo, não, não vamos fazer. Não. Eu sempre analiso primeiro e depois a gente conversa. Porque a gente já quebrou muita cabeça fazendo isso. E ela, como empresária, é uma ótima empresária. Cara, essa mulher sabe fazer dinheiro vendendo brigadeiro, tá? Então, essa mulher é fera. E como esposa, poxa, esposa é maravilhosa. Ela cuida bem de mim. Assim. Tá bom. É ótima, ótima, ótima esposa. Não tem até clichê, né? Eu vou falar aqui na frente dos outros que não é uma ótima esposa, mas não tem como. Se não fosse, eu falaria também, mas ela é uma bênção. Tem os seus defeitos, tem, mas eu amo ela desse jeito. Oh, que fofinho. Defeitozinho, ele foi modesto e eu sou difícil mesmo pra lidar, pra falar a verdade. O número um, não gosto do número um. Número um. Quando vocês descobriram que era hora de trabalhar juntos? Olha, muito legal essa pergunta, não foi feita. Foi assim, ó. Eu já cogitava a ideia do Marcos trabalhar comigo há um tempo. Só que ele falava bem assim, o dia que você pagar o meu salário, eu trabalho pra você. O salário dele era de 3.300 reais na época. Na realidade, eu falava isso achando que ela não ia chegar. Não ia chegar nisso daí, tá? Mas na época que ele falava isso, eu já ganhava isso praticamente salário. Só que aí eu tinha que pagar o dele no caso, ele falou, né? Aí eu falei, caramba, então beleza, vamos deixar. E aí, eu sempre, as pessoas começaram a falar pro Marcos, mas eu sempre queria ele estar dando comigo porque eu sabia que cresceria mais. Aí eu fiz uma jogada inteligente. Não foi uma jogada, jogada, não. Foi meio sem querer, mas deu certo. O Marcos tirou férias na empresa. E aí, ele veio, eu falei, Marcos, eu preciso muito dessas suas férias. A gente não ia viajar, não ia fazer nada. Preciso muito das suas férias e você me ajuda na loja. Porque a loja tá bombando, tá crescendo. Eu preciso fazer umas mesmas, preciso fazer uns painéis, preciso fazer umas coisas. Se você me ajudar, eu vou desafogar. Porque quem que fazia isso era eu. Porque eu fazia as mesmas, um monte de coisa era meu. O ano de 2019. Aí eu falei assim, se você me desafogar, eu vou produzir, aí eu vou focar na divulgação, nisso, naquilo e eu ganho mais dinheiro. Aí ele falou, beleza. Ele pegou 30 dias de férias. E aí, ele veio na loja. E aí, ele começou a se envolver nessas férias, fazendo, fazendo. Quando chegou no final do mês, eu tinha praticamente triplicado o valor que eu ganhava mensal. Quando eu cheguei, sentei pra ele e falei, olha, eu ganhava X aqui na loja. E agora, com esse mês você ficando aqui, eu tô ganhando, eu ganhei tanto. Sabe por quê? Porque você cuidou dessa parte e eu fiquei livre pra fazer as outras coisas. Aí, deu um start nele muito grande. Aí, ele falou, caramba, é sério? Aí, eu falei assim, imagina nós dois juntos, o que a gente vai fazer? Aí, ele já, na hora, nem questionou. Ele já pensou, tanto é que foi em outubro, novembro, de janeiro, ele tava trabalhando comigo. Não, em dezembro a gente mudou pra essa loja. Exatamente. Em dezembro a gente mudou pra essa loja. Aí, foi que eu vi, falei, cara, é muito grande. Uma estrutura muito grande, a Cris não vai dar conta sozinha, mesmo com funcionário. Porque tem outras coisas, a gente tem funcionário, mas não é a mesma coisa. Tem que ter outras pessoas pra fazer outras partes. Aí, o Márcio, eu nem precisei pedir. Ele viu ali, ele falou, caraca, isso aqui que entra, bora. Cris, eu vou pedir as compras. Foi desse jeito mesmo. Foi. Eu lembro. Ai, meu Deus. É o sete. Sete. É sete ou quatro? Sete. Ah, pai, não. Pelo amor de Deus, né? Sete. Vamos lá. Sete. Essa é pra você mesmo. Pai, quando que você começou ou teve aquele negócio de fazer as peças, de produzir as peças? Porque você não é marceneiro, essas coisas mexer com... Não, eu não tenho noção nenhuma. Então, quanto que foi esse negócio seu de montar as peças, fazer coisas? Ah, assim, eu sou um tipo de pessoa que sou bem curioso. Em questão de, assim, eu gosto de fazer, montar coisas, eu gosto de projetar, eu gosto de, por exemplo, você fala assim, vamos derrubar uma casa, vamos fazer de novo, eu tô lá junto pra fazer, pra mexer. Eu sou curioso. Forro, fazer forro lá da minha casa, eu vi meu soco fazendo uma vez, já fui lá e fiz sozinho. Então, eu sou bem curioso nesse sentido. E aí, eu via sempre a Cris fazendo os sprays dela e cortando. E aí, eu via o desespero, a correria que era, ela no chão, cortava no chão, ela não trabalhou, trabalhou, eu falei, Cris, vou cortar pra você. Só que ela foi se aproveitando, uma vez era uma plaquinha pequena, de repente ela foi lá e fez uma placona grande, falou, agora tem que cortar tudo isso daqui. Eu falei, poxa. Aí, todo final de semana, tinha pra cortar. E aí, às vezes, eu cortava, às vezes eu não cortava. E aí, fui cortando. Depois de recabeça mesmo, a camisa cortava, só colar, me ajuda a colar. É, aí foi indo, ela foi introduzindo, né? Foi esperta, essa mulher é ligeira pra caramba. Ela foi só colocando, falando, vai fazendo. E aí, não, não gerou uma vontade assim. Eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. E hoje, eu faço porque eu gosto do lucro, né? Aí você desenvolveu o painel, resolveu, aí o que aconteceu? Claro, gente, a prática leva à perfeição. Gente, eu fazia tudo sem material. Aí ele comprou os materiais corretos, foi, criou móveis, criou tudo, porque o Marcio é perfeccionista, aí eu já sou balanceira. Já vou e faço nada louca sem medir. Eu odeio medidas, odeio regras, essas coisas. Aí ele foi, fez tudo certinho. E aí ele desenvolveu e aprendeu. Ele mesmo criou o método dele que é melhor, porque é replicável. Porque se a gente faz sem uma bancada, sem nada, a pessoa em casa não faz. E a tendência é só melhorar. Exatamente. Eu agora. Eu entrevistei a pergunta dele um pouquinho. Exatamente. É, obrigado. Vamos lá. Será que eu esqueci da pergunta? Dez. Dez. Três conquistas realizadas em conjunto. Conquistas. Conquista realizada em conjunto? É. Nosso carro. Opa, não é ainda o que a gente quer. Não é o que a Criseis quer, bonitão, mas ele tá chegando, ele tá esquentando. Ele tá esquentando. Nosso carro, é, a nossa casa já tinha, né? A nossa loja também. A nossa loja. Onde é que ela tá. A loja é que tá. O sucesso que ela está, porque as pessoas, elas têm uma loja, mas ela tem resultado. Ela manter, ela se pagar, pagar as contas, que não é pouca, é alta, e conseguir tal coisa. Independência financeira. Independência financeira. Dependência financeira é a melhor coisa. Conta aí, como é que é do Mísseis se preocupar em pagar boleto. Eu lembro quando eu trabalhava registrado, o meu salário eu ficava contando no final do mês. Eu ia fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, por exemplo, comprar uma geladeira, comprar um negócio e falar, cara, se eu comprar geladeira aqui no final do mês, puxa, vai sobrar só 10 reais, vai sobrar 20, não vai sobrar dinheiro. Uma coisa, assim, que eu lembro, assim, que me interessecia muito é quando eu ia, a gente saía entre os amigos pra ir num restaurante comer alguma coisa. E aí eu chegava lá e falava assim, puxa, a conta vai dar muito caro, só tenho 100 reais, e agora, se der muito caro, como é que a gente vai fazer pra pagar? Aí falava, ah, não, não vamos não. E a gente ficava falando assim, não, não vamos, só tenho 100 reais e não vamos, não vamos. E ficava um negócio, assim, tão sofrido. E hoje, a gente pode sair hoje e a gente pode comer o que a gente quer, sem se preocupar, pedir o que a gente quer pedir. E no, ai, que maravilhoso, quando a gente vai comprar um computador, chega lá e fala assim, não, eu quero comprar um, eu quero esse computador aqui. É, quando chega no lugar, assim, a independência financeira é ótima. É, maravilha. E aí, você sabe o que é o mais engraçado, só pra concluir isso aí em pergunta do Márcio, a independência financeira é tão maravilhosa que não traz preocupações, não traz dores, não traz um monte de coisa, doenças, um monte de coisa, e vivemos de festa, que é coisas que as pessoas achavam impossível. As pessoas vivem de festa, a gente vive disso, da nossa profissão, dá algo que eu imaginei, sonhei e que dá resultado. Então, é incrível. Vamos lá? Uhul, três conquistas. Ah, tem uma quarta aí, que eu pedi entrar nessa, que foi a minha restauração do Minha Boquinha, maravilhosa. Foi sim, o papai queria mais do que tudo. Esse aí, eu já queria fazer pra você, faz tempo. O papai queria mais do que tudo. Então, pro papai, pra mim, foi uma grande conquista, porque quem não sabe, eu passei por um trauma incrível, tem um vídeo aí, era de cesto e tal, certinho, mas não foi baratinho, nossa conquista aqui não. Desse sorrisão. Vamos lá, cinco? Cinco, vamos lá. Como surgiu a ideia do maridaço reis? Não, cara, então, sabe que tem algumas pessoas aí que acham que foi criado um personagem. Não, gente, as coisas na minha vida acontecem natural. Eu não sou, é que a discussão, achei que eu não sou o maridaço. Gente, eu chamo ele, eu tive nossos apelidos, tinha que ter essa pergunta, é muito engraçado. O Márcio me chama de Jão, me chama de sei o que, né? Negão. Negão, não sei o que, porque eu tenho uma postura assim, que eu faço de coisa de macho e tal, não sei o que. E aí, quando ele chegou na loja, até ele vir trabalhar na loja, eu não chamava de maridaço, eu chamava normal. Só que daí, quando ele vinha na loja, quando ele começou a trabalhar na loja, eu pegava, vinha ele fazendo negócio, falava assim, que maridão. Aí, um dia eu falei, nossa, que maridaço. E aí, eu gostei, ele gostou também na hora que eu vim maridaço, ele, hum, hum. Aí eu comecei a falar, vai maridaço, faz isso, maridaço faz aquilo. Antes de pensar pra canal, antes pra tudo, aí ficou maridaço, maridaço, porque ele começou, eu coloquei esse maridaço, aço aumentando, porque ele começou a fazer muita coisa. O Márcio ficou uma pessoa que não para aqui na loja. Aí eu falei, maridaço, maridaço, e aí pegou o maridaço, não foi criado. Na realidade, não é só na loja, é em casa também, nas coisas de casa, né? Hoje ele já chegou, já foi direto fazer a salada, dá pra gente alcançar, mas ele tinha feito almoço, não sei o que, ele foi comer, ele não para, vai mexer com isso. Porque aquilo, eu falo, que maridaço que eu tenho, coloca roupa, se tiver que lavar, ajuda a limpar, se tiver que limpar. Aí eu falei, que maridaço. E aí surgiu assim, mas não foi criado um personagem não, tá? Aí eu chamo ele de maridaço, mesmo que ele é um maridaço. Se não, eu não chamava, não. Deixa eu escolher aqui, peraí. Vamos lá, é o número 4. Número 4. 4, ó. Quando surgiu essa vontade pra fazer cursos, ou a mamãe entrar no YouTube, papai, essa pergunta é papai. Pra você fazer um curso, pra você entrar no YouTube igual a mamãe, porque a gente sabe a história da mamãe no YouTube e nos cursos. Agora, a sua história de curso e YouTube. Na realidade, o YouTube foi a Cristiane, tá? Eu não queria, eu não tenho, como é que você fala, eu não tenho muita coisa assim, facilidade de falar com a câmera, essas coisas. E paciência pra gravar a gente, vocês não tem noção, o desespero que é. O meu primeiro vídeo, você já sabe por que que eu não tenho paciência. Você já tem noção. Quem já viu meu primeiro vídeo, já sabe como é que é. Ali já tem uma noção. Quem não sabe, ele tem um canal no YouTube, ele e eu, entendeu? A gente não posta há muito tempo. E aí eu, não que eu deixei, gente, eu vou voltar ainda, eu tô me policiando nesse sentido. E o curso, a Cristiane um dia deu fazer as peças, ela falou assim, Marcia, você poderia ensinar as outras pessoas a fazer isso, o que que você acha? E aí eu fiquei assim, pensei, falei assim, poxa, é verdade, né? Eu podia fazer alguma coisa, já que você tem o curso do, da loja, eu poderia fazer um curso ensinando a fazer as peças. Juntar os dois, tá bem legal, foi bem interessante mesmo. Eu, é pra ajudar mesmo, meu sentido é esse. Porque se não, vamos lá, vamos. Uma última aqui pra mim, Marcia. A últimazinha pra Crica. Dois. Dois. Houve preconceito em relação ao Marcia trabalhar com você? Tipo, falar que vai ganhar mais ou algo do tipo, trabalhar com a mulher? De ele sair de uma empresa, ter um trabalho fixo e sair, ir com você do zero? Ele, no caso do zero. No caso, ele, né? Não, ó, tipo assim, se tivesse... Ah, essa é boa. Se tivesse preconceito ou tiver a pessoa a pensar e falar, já vou dar uma coisa, um segredo pra vida de vocês, sabe? É, cuidar da... é, cada um cuidar da sua vida. Tipo, a pessoa não sabe... Não, não tô falando mal, tô falando no sentido seguinte. Se existir algum preconceito é porque a pessoa não sabe. É aquela história de dar dica. A pessoa dá uma dica sem saber o contexto ou por trás. Como eu disse na resposta anterior, os meses que ele ficou aqui, eu tripliquei meu faturamento. Você acha que, em sã consciência, ele sairia do trabalho dele, onde ele ganhava um salário de quase 3.500, que é acima do padrão, das maioria dos brasileiros ganham um salário mínimo de 100 reais, 1.100 reais? Você acha que ele sairia pra ganhar o quê aqui na loja? 3.600, 400 reais? Não, nunca. Deixa eu só explicar uma coisa que aí as pessoas vão entender direitinho. A questão que tem muito é a questão do machismo. Isso. Do homem não ganhar alguma coisa assim. E eu, eu, Márcio e Cris, a gente, quando a gente combinou, a gente falou assim, não, vamos trabalhar junto, a gente acertou, falou assim, não, é nosso, é tudo nosso aqui, o que a gente ganha é nosso. É nosso disso, nós falamos, é nós. É nós, é junto, se a gente for ter que fazer tudo de novo, é nós junto, né, não tem essa. Eu falei pra ela, quando for assim, beleza, beleza, vim trabalhar. Só que uma coisa que tem que entender, cara, eu tenho uma mulher dessa aqui, eu sempre falo pra ela, não vou falar. Pode falar, deixa eu te partir. Ela é a minha mina de ouro. Eu, como homem, tô ali numa empresa me matando, como funcionário, ganhando pouco. Ganhar dinheiro pra outra pessoa. E tô vendo que eu tenho em casa uma pessoa que gera renda, gera bastante renda, eu não vou investir? Eu seria um beça de não fazer isso. Então, gente, assim, não existe preconceito nesse sentido, eu não me sinto menos homem por causa disso, dela ganhar mais, dela ser, assim, é claro que ela aparece mais porque é o negócio que ela criou, ela que projetou, ela que projetou, mas a gente tem aquilo assim, a gente tem as nossas divisões aqui de trabalho, né, então tem a nossa responsabilidade. É claro que toda honra e toda glória seja dado pra ela porque ela que iniciou e ela que é, vamos dizer assim, que é o cérebro que faz funcionar os negócios. Então, eu não me sinto menos, nunca, nunca, o que importa é a gente crescer. Eu acho que crescer junto, como família, e romper aí do que a gente quer romper. Eu acho que isso é bom demais, não pode ter. Eu acho que vai dependendo, sim. Claro, você subir a cabeça da outra pessoa, no caso, da pessoa que criou, que nem ela, ah, você, eu vou começar a pisar, começar a fazer isso, não. Eu acho que já sai um pouco da linha do respeito, né, mas como a gente é bem unido e a gente sabe bem um limite um do outro, sabe aonde um tem um, o outro pode até ir. Poxa, maravilhoso. Então, eu, quando eu vim pra loja, é pra somar mesmo, que nem ela falou. Eu deixei ela exclusivamente pra fazer as coisas delas de YouTube, de canal, dela fazer as palestras, cursos. E aí, eu tô aqui na loja, fazendo crescer a loja. E é nóis, é assim que funciona. E ganhando dinheiro, tô pra cima. É isso aí. É isso aí, gente. É que às vezes, deixa eu só comentar de novo. Ele fala mais do quê? O meu falou que era... É que eu, meu, aqui, a gente é diferente num negócio. Eu sempre penso mais no dinheiro. E ela pensa mais na questão do ensinar, do ser humano, de passar as coisas. Às vezes, eu até fico bravo com ela. Falo, não, você não pode passar isso aqui, não. A gente tem que ganhar dinheiro em cima disso aqui. Eu falo, nossa. Aí, depois, a gente para, pensa. Assim, nossa, como cristão, a gente não pode pensar assim, né? Mas... É o propósito, né? Mas, é... Tem dentro de mim, né? Então, são coisas, assim, que a gente tá se ajustando. Exatamente. Eu queria que ele criasse o canal por isso. Eu falo assim, eu acho que todo ser humano tem que contribuir na sociedade. Ensinando o que você sabe. Dando uma contribuição. Talvez, se o Márcio falar mais no canal dele sobre como é a relação dele e homem trabalhando numa empresa totalmente, uma mulher de festa. É, tem esse mito, mas não é tão. A gente tem muito decorador hoje. Mas, como que ele veio? Como que ele aceitou entrar no negócio da mulher dele? Ele acreditou na mulher dele? Eu acho que muitos homens se encorajariam. Porque tem grandes mulheres por trás. Não sou só eu. Tem muitas mulheres como eu. Então, precisa disso. Mas, o Márcio vai voltar. Eu creio em Deus. Ele vai voltar logo. É que ele tá no primeiro amor pra loja. Ele tá logo pra essa loja. Então, por enquanto, ele tá focado na loja. Mas, logo vem pro canal. Petição pro Márcio voltar a postar os vídeos pros maridaços, hein? Pede aí, todo mundo. Pede. Pede, pede que a gente faça ele gravar, tá bom? Exatamente. Gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se não gostou, deixa o like de qualquer jeito, tá? Muito obrigada por ter assistido. Ó, essa família aqui é incrível e maravilhosa. Fizendo um vídeo pra todo mundo aqui, né, papai? Ai, casal maravilhoso e lindo, gente. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.